Música Estamos aqui com Joaquim Ferreira Mamute, o mineiro mais casca grossa do MMA e o único homem a derrotar Júnior Cigano do Santos, atual campeão peso pesado do UFC. Mamute, nessa semana rolou alguns boatos que o UFC pode vir para BH. Aconteceu algum contato no Ultimate com você? Então, meu professor até recebeu um contato mesmo do Jô Silva, eu mandei alguns dados meus, entendeu? Para ele, né? Mas assim, ele falou que o carro já está cheio também, né? Mas que pode vir a cair em alguma luta, entendeu? Poxa, aí falou para a gente se manter preparado que pode ser que aconteça alguma coisa, que pinte alguma coisa, entendeu? Mas também não deixou certeza de nada, não. Agora, independentemente do UFC, se fosse pelos seus fãs, você já estaria no UFC. O que você está achando dessa campanha Mamute no UFC? Ah, pô, bacana demais, né, cara? Eu acho que isso é o sonho de todo lutador, né, cara? Lutador profissional é chegar agora no UFC, né? Acho que assim como professor de educação física, quer fazer um mestrado, quer chegar longe depois na sua profissão, a ideia nossa também é essa, né, cara? Acho que o UFC é o mais alto que você pode chegar hoje, entendeu? Mas independente de ser no UFC ou não, eu estou com a proposta de lutar agora dia 22 na Rússia, né? Poxa, já está praticamente assim, 100% já tudo acertado, entendeu? Vou ver o restante agora na segunda-feira. E, poxa, bola para frente, né, cara? Hoje dessa luta na Rússia, o que você pode falar para a gente do seu adversário? Olha, eu vou lutar com um cara que se chama Alexander Bolz... O cara é russo, né, daquele jeito, entendeu? Mas assim, é um cara que ele vem de uma sequência boa de vitórias, ele dá 25 vitórias, é um cara assim que é grandão pra caramba também, ele tem 2 metros e 5, alguma coisa assim, entendeu? Mas eu estou bem tranquilo, já vim num ritmo bom de treino, né, cara? Dessa luta que eu fiz agora há pouco, no Full House Fight Night. E, poxa, eu estou bem treinado, acho que até lá, né, até dia 22 ainda tem um pouquinho, ainda há muito tempo não, mas dá pra dar uma melhorada no gás ainda. Não vou precisar perder peso, porque eu vou fazer a luta de peso pesado também. Apesar de que o meu oponente não vai ser tão pesado, acho que ele tem em torno de 105 quilos, entendeu? E, poxa, tá tranquilo, cara. Eu, tipo assim, não tá 100% fechado não, mas tá quase, entendeu? Acho que tá muito certo, assim, de acontecer, entendeu? Agora, Mamute, fora a luta, tem uma novidade que vai pintar aí pra você, esse mês que vem. Você pode falar um pouquinho pro pessoal do território do Peniquim? Posso, posso sim. A gente tá com um projeto novo agora aí, de abrir nosso CT, né, cara? Acho que já passou da hora também, acho que nossa equipe já cresceu bastante, assim. E tá na hora de a gente ter uma casa própria, assim, né, cara? Entendeu? Então a gente tá montando um seio de treinamento, né, cara? O tatame nosso deve ter aí 12 por 30 de comprimento, entendeu? O tatame vai ser enorme, né? A gente tá fazendo quatro áreas de combate mesmo, com tela, tudo bacaninha. Não chega a ser octógono, não, mas é um espaço legal, os quadrados de tela, então vai dar pra treinar bastante. Vai ter outros tipos de luta também, vai ter jiu-jitsu, MMA, Muay Thai, boxe. Entendeu? Então acho que vai ser bem legal, cara. Fora a estrutura, que é muito boa também, pra poder fazer um espaço legal, pra poder fazer preparação física. E até, assim, a topografia do lugar mesmo se favorece bastante, assim, pra gente fazer preparação física na rua, dar uma corrida, entendeu? O lugar lá é bem legal. Então, Mamute, muito obrigado. Independente do UFC ou não, esperamos ver você no ringue e com vitória. Não, bacana. É isso aí, se Deus quiser. A gente, poxa, eu vivo do esporte, né, cara? Eu não posso ficar focado só no UFC, entendeu? Até porque eu luto em outros eventos também. Então, a ideia, o foco principal é o UFC, mas se não der, a gente vai continuar na batalha e correndo por fora, né? Então, a ideia, o foco principal é o UFC, mas se não der, a gente vai continuar na batalha e correndo por fora, né?